Salve rapaziada, tudo certo família? Galera, um vídeo diferente hoje pra vocês A gente tá indo pra São Paulo, a gente foi convidado aí pela equipe do Sandro Dias Ele vai fazer um evento lá no shopping Metrô Tatuapé Vai ter um evento lá de... vai ter uma mini ramp de skate de verdade Em volta dessa mini ramp aí vai ter uma... dentro desse stand, né? Vão ser dois standes no shopping, nesse shopping Metrô Tatuapé Dentro desse stand vai ter uma mini ramp, tamanho real lá, pra andar de skate de verdade E em volta dessa mini ramp, dentro do stand, vai ter pistas de fingerboard, galera Então a gente tá indo lá pra São Paulo, o carro tá cheio, cheio de obstáculos, de fingerboard A gente fez umas... a gente fez uns fingerboards aí personalizados pro evento Chama Sandro Dias Fan Então quem é de São Paulo aí, vai lá no shopping Metrô Tatuapé Que vai tá da hora E aí a gente vai tá mostrando pra vocês aí Vai fazer esse vídeo, tipo um vlogzão Mais um vídeo desse estilo E vai acompanhando no vídeo, a gente vai filmar lá Montando, a gente vai montar hoje à noite no shopping Porque só pode... só pode fazer essas montagens, essas paradas à noite Então tamo indo pra São Paulo, vamos chegar no hotel Depois do hotel a gente vai ver se a gente vai comer alguma coisa lá E a noite a gente vai montar as paradas lá no shopping E aí a gente vai filmar tudo pra vocês Mostrar pra vocês aí Fechado? Vai acompanhando o vídeo aí Vamos com a gente É nóis! Tchau! 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 Pra aquela água do Rio Verde né, comer alguma coisa e continuar a viagem Pra aquela água do Rio Verde né, comer alguma coisa, comer alguma coisa A água do Rio Verde São Paulo, bora, bora dar uma descansada, ver onde que é o shopping, ver onde que a gente vai jantar aqui E vai acompanhando aí, mais tarde a gente vai continuar mostrando as imagens lá no shopping Como é que vai ser fechado Mostrar o quarto aqui pra vocês, se liga Aqui pra guardar os milhão de dólar Eu trouxe Banheirinho, tomar aquela chuveirada monstra Dar aquele barro Acertar a barba E vambora Bora lá galera, bora pro shopping Na verdade a gente vai jantar antes ainda Já tamo como? Uniformizado A chuveirinha tá acabando de se ajeitar Que demora mais né Mas Então bora pro shopping Meia 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 sete Passamos perto hein Do Meia 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 Crevo Número da pista Tô fora Vamos Priscila Olha lá As minhas finacias Uniformizada Chama Música Se inscreva no canal 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 Deixa o like, deixa o seu comentário Do que achou aí do evento e tal E é isso aí, é nóis Até o próximo vídeo